Deus está dizendo para você que a verdade vai aparecer, o Senhor fará a verdade, aleluia, nua e crua, aparecer na sua vida, é aquela mentira forrada, aquela calúnia levantada contra você, o Senhor está dizendo que está repreendendo aquela língua ferina, aquela mulher da língua grande, aquela pessoa da língua de gravata, uma língua terrível, que levantou tantas coisas contra ti para te ver triste, para te ver cabisbaixa, para te ver simplesmente, aleluia, te ver com depressão, complexos, mas olhe para mim, o Senhor está dizendo para você, derrubará toda fofocagem, toda mentira contra você, prepare, prepare porque Deus está irado diante dessa situação que as pessoas têm se levantado contra você, pessoa de inveja, pessoa, aleluia, maldosa, que se levantou contra você, e tu vem chorando, dizendo, Deus, eu não aguento mais esse falatório, eu não aguento mais essa calúnia, João Maria, ei, te prepara, o Senhor está dizendo para você, que acabará com toda essa palhaçada de calúnia, de fofocagem contra a tua vida, prepare, porque Deus está dizendo que vai resgatar a tua confiança e a tua alegria de volta, então canta!